Eu quero falar com vocês sobre uma tese do Bruno Latour que se refere ao fim do projeto de modernização do Ocidente. Essa é uma tese importante no contexto do trabalho do Bruno Latour e também aqui no vídeo eu quero exemplificar essa tese, pensar essa tese a partir do caso dos Estados Unidos com os fluxos migratórios que estão tendo lugar mais recentemente no país. Antes de tratar do vídeo em sentido próprio, eu queria fazer um combinado com vocês. Eu não pretendo desenvolver o assunto do vídeo simulando ou emulando um jornalista. Eu não estou lendo teleprompter, eu não quero fazer um PPT para orientar a minha fala, porque acho que isso fica uma coisa estranha do ponto de vista da dinâmica videográfica, de uma parte. E por outro lado, talvez mais importante do que esse primeiro ponto, eu não quero parecer um professor. Na verdade, eu estou aprendendo o assunto à medida em que falo, que faço o vídeo. Então, a natureza cênica mais própria desse vídeo, na verdade, é aqueles seminários que a gente fazia no curso de graduação. É isso basicamente que eu vou fazer. Queria dizer para vocês que como no seminário, se eu errar eu vou voltar, vou me emendar, enfim. Quero dar uma certa informalidade para o vídeo, vamos dizer, e repetir essa informalidade em outras tantas matérias. Porque apesar de eu ser bem velhinho já, no final das contas, eu estou em fase de aprendizado, em sentido próprio. Eu estou estudando coisas que eu não pude estudar em um passado mais anterior, vamos dizer assim, na minha vida. Então é isso. Sobre a tese do Bruno Matur, vou tentar simplificar. Ele diz que a modernidade teve um grande projeto. Esse projeto foi o da modernização, que era uma coisa expansiva e que tendeu a compreender todo o globo. E, de certa forma, o próprio processo de globalização tem relação com esse projeto, que é, no essencial e importante entender isso, um projeto civilizatório. Ou seja, o ocidente moderno tinha uma expectativa de como se desenvolver, de para onde ir. E ela é uma expectativa, vamos dizer assim, humanista, compreensiva. Ela implicava o conjunto de populações do mundo e imaginava que se pudesse colocar essas pessoas todas numa mesma página, como se diz atualmente, e criar uma espécie de uma vida cômoda para todo mundo. O que diz o Latour é que, lá pelos idos da década de 1980, as lideranças capitalistas, as lideranças políticas, as lideranças culturais, se deram conta de que não seria possível universalizar a modernização, medindo essa modernização pelos padrões de vida dos países desenvolvidos. Então, chegou-se à conclusão que faltava planeta para levar a cabo esse projeto. Então, todo mundo desceu do navio e, no final das contas, um monte de gente ficou para trás. Então, o abandono do projeto da modernização por parte do Ocidente produziu uma série de peregrinos líquidos. E, ao longo do tempo, desde a década de 1980, as pessoas vêm se dando conta de que, nesse grande processo de desenvolvimento capitalista, elas, de fato, saíram perdedoras. E perdedoras de uma maneira muito interessante, porque, assim, um projeto de modernização sempre foi um projeto de expansão. Ele se localizava na fronteira, nos limites do conhecido. sempre havia em mente que era possível ir mais além. Mais além do ponto de vista territorial, mais além do ponto de vista tecnológico, mais além do ponto de vista econômico, enfim. Não havia propriamente um território, mas havia um processo, a rigor, de desterritorialização capitalista, que ia sempre colocando as coisas a um passo adiante. Terminando esse projeto, de fato, é como disse o Bruno Matur, o que acaba ocorrendo é que sobem pessoas que jamais, em tese, atingiriam ou atingirão os padrões dos países desenvolvidos do Ocidente, na verdade. E isso trazendo uma série de questões para o mundo. E acho que é importante dizer que essa impossibilidade de desrespeito, é óbvio, aqueles que, acho que na gíria quase, eu não gosto dessa ideia, mas que no sul global, que estão no sul global, que vão ficar ali estagnados num patamar inferior de condição de vida com relação aos países centrais, mas também dentro das fronteiras nacionais, os países líderes capitalistas, houve perdedores e eles estão se dando conta disso nesse momento. Então, a tese do Latour, de uma maneira muito rápida, houve um esgotamento do projeto de modernização, e esse esgotamento produziu, primeiro, perdedores líquidos, é uma parte, e segundo, exige retomar territórios, porque aquela fronteira contínua que iria para diante, para diante, para diante, se acabou, então a questão propriamente territorial passa a ser, de novo, importante. Era esse ponto que eu queria chegar com o Bruno Latour. A partir de agora, eu quero desenvolver um pouquinho o que eu chamei de exemplo. Bem, para dar o exemplo que eu disse para vocês, eu vou me avaliar de uma matéria da BBC Brasil, que tenta entender porque o afluxo de imigrantes para os Estados Unidos por meio da fronteira do México é recorde. Então, a matéria da BBC começa avaliando que as chegadas de imigrantes realmente estão batendo recordes. Parece que o eleitorado, em particular, atribuiu algum tipo de leniência a Joe Biden ao lidar com essa questão, e, portanto, há uma reprovação da forma como ele está tratando desse tema. Importante dizer que, obviamente, dentre os eleitores republicanos, ele já é naturalmente reprovado, mas também algum descontentamento no campo democrata, em particular de prefeitos, que tem que se haver com esse ingresso líquido aumentado de imigrantes nos territórios que eles administram. A matéria da BBC tenta entender o que está se passando em campo. Então, a primeira coisa que se observa é que, aparentemente, há uma demanda reprimida de ingressos nos Estados Unidos, porque é uma coisa da seguinte ordem. Em 2018, houve um aumento do fluxo migratório. Em 2019, houve uma redução dos ingressos, porque Guatemala e México começaram a lidar com mais rigor com esse problema. Em 2020, obviamente, vem pandemia, então, uma redução natural, dadas medidas de limitação sanitária, mas, a partir de então, no fim da pandemia, esse fluxo aumenta e bateu um recorde agora, em dezembro de 2023, com 302 mil ingressos. Dá para ter uma ideia um pouco do que está se passando a partir desse gráfico. Então, na gestão Trump, as pessoas que ingressavam pela fronteira com o México tinham um comportamento semelhante a esse que está aqui na curva, portanto, razoavelmente modesto, mas, com a administração Biden, esses números crescem de maneira bastante significativa, até chegar ao recorde que eu falei há pouco. Do ponto de vista de origens, elas são variadas. Então, tem, como já havia no passado, muita gente da América Central, mas também de Venezuela, Colômbia, Equador, Índia, China, África, Oriente Médio, ou seja, há um direcionamento de populações, diria que quase que globais, ali para a fronteira do México com os Estados Unidos, na tentativa de fazer o que a gente chama, entre aspas, o sonho americano. Bom, muito que bem, a matéria da BBC também aponta o fato, ou chama a atenção para o fato, de que essa tendência de aumento de fluxo migratório é global, e que o fenômeno muito parecido foi registrado pelos 38 países que são membros da OCDE, está certo? Lembrando sempre que houve um aumento de ingresso líquido de 26% do ano de 2022 com relação a 2021, e 14% em relação ao ano de 2019. E do ponto de vista global, são 6,1 novos imigrantes que estão chegando aos países da OCDE, está certo? A outra coisa que a matéria aponta, e que tem uma certa relevância, é a mudança de clima político, quando da sucessão de Trump por parte de Biden. Ou seja, a tonalidade da questão mudou de forma, e as deportações, por exemplo, diminuíram, as políticas repressivas sofreram algum tipo de calmaria, vamos dizer assim, está certo? E o reflexo disso pode ser visto aqui nesse gráfico, gráfico, está certo? Que mostra, por exemplo, que as deportações realizadas pelas autoridades de migração nos Estados Unidos caiu dramaticamente no governo Biden, se comparado a Trump. Mas, de outra parte, mesmo com relação à administração Obama, houve uma queda muito significativa, ou seja, a mão do Obama pesou mais nessa questão, está certo? O fato é que essa mudança de temperatura política, vamos dizer assim, fez, ou tem feito com que, os atravessadores de pessoas ali pela fronteira, como que estimulem uma antecipação dos ingressos, porque a lógica é a mesma, ou seja, por hora há uma certa tranquilidade, entre aspas, para o ingresso, e isso deve piorar na hipótese, por exemplo, que Trump venha a vencer as eleições presidenciais nesse ano ainda, né? Então, é uma coisa meio que de marketing, assim, né? Os caras estão estimulando as pessoas aumentarem as travessias, a travessia nesse momento, está certo? A natureza do exemplo que eu queria dar é essa, né? E eu queria observar para vocês como é que isso casa, como é que isso se soma, vamos dizer assim, às teses do Bruno Latour, porque esse é o quadro, o cenário estatístico, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente observa? Primeiro, os países da América Central, Colômbia, Venezuela e outros tantos, acabam sendo, compondo populações que migram em direção aos Estados Unidos por aquilo que disse o Latour. Não existe mais uma expectativa de avanço da modernização para esses países, né? Eles vão se consolidar naquilo que se encontram hoje. Como regra, exportadores de materiais brutos, né? Extrativismo ou mineral ou vegetal, e processos como denunciarização, sofisticação da economia, não estão no horizonte mais imediato, pelo menos, né? Bom, essas pessoas, além de ter essa expectativa econômica que é ruim, em muitos lugares elas estão, por exemplo, sujeitas a áreas de conflito importantes, né? Vamos lembrar, El Salvador teve uma guerra civil, Colômbia teve uma guerra civil, enfim, a Nicarágua tem problemas, né? E, além disso, se soma a questão, como falei para vocês, da geopolítica do narcotráfico. Nessas áreas acabam sendo áreas de passagem para as drogas rumo dos Estados Unidos ou Europa, e isso trouxe um aumento de criminalidade e absurdo. Tanto é que muitas pessoas alegam que estão migrando porque se sentem ameaçadas pelos grupos de narcotraficantes, né? Então, assim, aquela história é que um jogo ocorrendo, de repente o jogo parou e alguém ficou com o mico na mão, né? Essas pessoas ficaram com o mico na mão e, portanto, tentam reverter essa condição que, em condições normais, seria para elas intransponível nos países de origem por meio da migração. Esse é o aspecto, não diz assim, exterior do problema, né? Acontece o seguinte, no interior dos países capitalistas centrais também houve imperadores líquidos, né? Então, assim, os Estados Unidos chegou a ter, por um período, até talvez a década de 70, né? Mas, seguramente, durante a guerra e o imediato pós-guerra, uma classe operária bastante importante, bastante significativa do ponto de vista quantitativo, numérico, né? E bastante pujante, né? O processo, o início do processo de globalização mudou essa lógica. E houve uma espécie de desindustrialização dos Estados Unidos. Não sei se vocês se lembram disso, mas, por exemplo, muitas montadoras de veículos, né? migraram dos Estados Unidos para o México por conta de mão de obra mais barata. E, na verdade, é o seguinte, o processo de globalização valeu muito mais para as questões de fluxos de mão de obra do que, propriamente, de capitais, né? Então, o que acaba acontecendo é que as grandes unidades fabrinhas, daí por diante, elas se deslocaram ao longo do mundo em busca de mão de obra barata. E a gente vê isso, por exemplo, na Apple, vê na Microsoft, enfim, uma série de empresas capitalistas livres, empresas de tecnologia, meio que se desterritorializaram no local de origem do seu capital e de seus acionistas, né? E estão aí pelo mundo, né? Então, dentro dos Estados Unidos, há aqueles que, na verdade, também ficaram com a carta do mico na mão. Então, esse pessoal todo, eu diria, grande parte dele é base de apoio de pessoas como o Donald Trump. Isso para falar dos Estados Unidos, mas na Europa ocorre um fenômeno semelhante, e quem tem sido ganhador líquido do ponto de vista político é a extrema-direita, né? Mas são essas pessoas que compõem a base dessas plataformas políticas de direita para a extrema-direita, né? Além desse operariado que, fundamentalmente, deixou quase que desistir, há pessoas no campo, ainda há pessoas no campo, não é que nos Estados Unidos quanto na Europa, e essas pessoas se sentem prejudicadas, tanto pela lógica da globalização, que tinha toda uma questão de diminuir proteções aduaneiras e daí por diante, né? Mas que agora traz para essas pessoas o ônus nos ajustes climáticos decorrentes, por exemplo, do Acordo de Paris, né? A Europa, a França, passou recentemente por uma enorme manifestação de agricultores, porque eles se sentem prejudicados com a agenda ambiental francesa, né? Então, fato, o que acaba acontecendo do ponto de vista interno é que se alvoluma, se adensa uma proposta imunitária no sentido forte do termo, como usa, por exemplo, Roberto Espósito, o Peter de Waterdike, ou seja, as pessoas entendem aquilo que está do lado de fora como agressor, né? Como algo que pode colocar em xeque, em questão, ou piorar ainda o modo de vida dos que estão dentro do país de origem, né? E, portanto, há uma resistência, essa resistência é vocalizada pela direita barra extrema-direita, e tem sido muito importante do ponto de vista da condução, primeiro, a política geral desses países, né? E, em particular, das políticas migratórias que adquirem cada vez mais a característica de políticas de imunidade, né? Já no sentido de concluir o que eu estou querendo sugerir, né? Donald Trump, recentemente, comparou os imigrantes a agentes patógenos que infectam o sangue dos estadunidenses da gema, não é verdade? Então, esse é o cenário, é um cenário difícil, porque implica, a rigor, muito sofrimento, muita resistência, uma animosidade, do ponto de vista internacional, muito grande, e tem uma relevância tal que, foi considerado pela, mais recentemente, a migração, né? O fluxo migratórico, como a principal preocupação de natureza de segurança no mundo. Acho que isso já diz muito, já diz quase tudo, e sugere, se é que não reforça a tese do Bruno Latour, que eu queria apresentar para vocês agora, concluo, de que, efetivamente, o processo, o projeto civilizatório do Ocidente, que era um projeto de modernização, se esgotou, e a gente está no meio de uma fase de transição que tem uma tensão, uma violência, que todo mundo está vendo agora, agravada, por sinal, pelas questões climáticas. único dia, o pelo global itu teres, as duplique, as duplique, galá, por sinal, eissão! eissão, eissão, eissão. Legenda Adriana Zanotto